E aí, já tá ela. Olha lá, vou passar a cara dele. Olha aí, galera, que coisa mais linda. Tem que respeitar. Mergulhou, velho! Unha, velho! Ela vai dar pressão! Vai lá, ela embora. Ela não tem nada, ela, velho. Unha, velho, que coisa linda. Essa é a verdadeira jiboia. Nada dura, ela. Ela vai sair lá do outro lado. Ela lá, saindo lá. A jiboia lá. Aqui a gente não mata, não, viu? Aqui a gente deixa na natureza. E vocês que matam aí, fiquem ligados que isso é crime, viu? Saiu lá do outro lado. Beleza? Aqui é o voo, figão, do canal. Acho que compartilha muito mais desse que foi o vídeo de hoje aí. Fiquem todos com Deus e um abraço. Tchau. Tchau.